Então vocês são muito fraquinhos, mano. Sabe qual é o problema de vocês, mano? Cada dia que passa, cara, vocês passam mais vergonha aqui, tá ligado? Aqui e em qualquer lugar, mano. Não importa. Não importa o lugar, cara. Tá ligado? A vergonha que vocês passam, mano, é de graça, cara. Vocês pedem pra passar vergonha de graça. Num bagulho que vocês acham que vocês estão avacalhando, rapaz. Vocês não estão avacalhando, mano. Aí vocês querem pagar em rede social por aí, né? Que a Konami que é a culpada. Não, cara. A culpada são vocês. Vocês não querem jogar, mano. Vocês não sabem jogar. Vocês não querem aprender a jogar. Tá ligado? Então tá aí, Fabiano. O desafio tá concluindo. Eu vou fazer o desabafo aí, mano. Porque, tipo assim, ó. Quem tava na live lá da Twitch, mano. Quem tava lá na live da Twitch, tá ligado no que eu tô falando. Tá ligado? Tá aí desafio concluído. Quem tava na live da Twitch, tá ligado no que eu tô falando, mano. Só partida lisa. Vagabundo tomando 10, 9, 11. Sabe por quê? Porque tava lisa, mano. O cara não sabe jogar. Aí o cara vem pra Twitch. O cara quer ter palco. Mano, vocês são muito fracos, mano. Sabe? Dá pena de vocês. Vocês são dignos de pena, cara. Digno de pena. Velho, digno de piedade. Tá aqui, Fabiano. Desafio concluído, mano. Todas as partidas da Twitch. Praticamente todas as partidas zoadas. Todas. Todas zoadas, mano. Todas zoadas. Pode olhar aí, ó. O primeiro desafio foi 3x3. Todo mundo tava assistindo, viu? Eu reclamei o tempo inteiro de lag. Tá aí, de novo. Duas puxadas de cabo. Aqui foi duas puxadas de cabo. Né? No desafio 2. E no desafio 3, cara. Foi a prova maior. Tá ligado? Que eu até puxei o cabo na última aí. Porque eu já tinha concluído o desafio. Tava 6x2 pro trouxa. Tá ligado? Com a atualização da Konami, eu já tinha concluído o meu desafio. 3x0, 2x2 e 7x2 pro otário. Mas os otários não tem nem honra quando ganha. Sabe, cara? Tristeza, mano. Aí, por exemplo. Hoje eu tirei a base, mano. Lá na The Live. Lá na The Live. Foram. Eu concluí o desafio na moral. Tá ligado? Eu nem sofri pra fazer o desafio. Lá na The Live. Eu nem sofri, cara. Sabe? Todas as partidas lisas. Os caras passando vergonha. Porque não sabem jogar. Aí ia lá. O que queria jogar ficou lá. Avacarindo igual idiota. Ficou avacarindo igual idiota tomando gol. Sabe, mano? Que tristeza, mano. Que tristeza, sabe, mano? Eu vejo isso com muita tristeza, mano. Então, a culpa não é só da empresa. Sabe? O desafio ficou provado pra mim. Já ficou provado há tempos pra mim já. Sabe? Não tem ranking. Não tem nada pra mostrar pra eles. A vitória não adianta de nada. O que importa é gol. Por que que a Konami não colocou isso na cabeça, mano? Ó, peraí. Desafio por gol, o pessoal fica mais preso jogando. Mete desafio por gol só nessa porra. Tira a vitória. Não tem ranking, não tem nada. Ou libera a porra desse jogo de merda logo, mano. Pra esses verme pararem de ser idiota. Sabe, mano? Então, tipo assim, mano. É um jogo que tá numa crise. A Konami tá numa crise com a comunidade. Quer dizer, que comunidade também, né? A gente fala comunidade. Mas que comunidade, né, mano? Que comunidade. Nós não temos porra nenhuma. Nós temos um grupo de idiotas que tava rezando pro Robin Hood chamar pra testar lá o jogo novo aí. Brigando em rede social. Porque tinha que tá lá pra testar o quê, mano? Vocês são patéticos. Vocês tão criticando, sentando o pau no jogo. E quer tá lá nas festinhas da Konami, mano. Tá ligado? Como vocês são hipócritas, mano. Que comunidade hipócrita, mano. Sabe? Que comunidade hipócrita. Quer dizer que agora quer fazer parte da nata. Quer comer a nata. Quer tá na nata da parada. Tá ligado? Mas quando é pra fazer essa meta aqui, ninguém faz. E aí tem idiotas por aí comemorando. Que vai voltar. Quadrado X. Vai voltar a marcação do PES 21. Aí a empresa não pronuncia que vai soltar essas duas marcações. Que ela poderia soltar isso aí. Vou soltar as duas marcações. Vou soltar as duas marcações aí. E eu acho que vai ficar bacana pra todo mundo. Não. Ninguém fala nada. Tá todo mundo deduzindo ainda. Que é o que nós estamos achando que vai colocar as duas marcações na parada. Absurdo, mano. Sabe? É uma falta de respeito. Uma empresa que não comunica com um fã da parada. Sabe? E uma pá de retardado por aí fazendo festa. Sabe? Zoando a porra do bagulho e fazendo festa. Ah, mano. Eu sou jogador de PES da antiga. Tá ligado? Mas e se é futebol 2022? Não dá pra jogar. Mas pode zoar. Se você não joga, deixa quem estiver jogando jogar, mano. Se você não gosta, volta pro 21 então, hein. Ou vai pro FIFA. Deixa quem quer jogar a porra do jogo. Deixa quem jogar o jogo criticar porque ele tá jogando. Ridículo isso, mano. Exigindo que lance um jogo que ninguém quer jogar agora. Mas quer que lança logo pra jogar. Você entendeu? Cara, absurdo, mano. É dia por dia você vê a própria comunidade se auto revelando. Se auto mostrando o que ela realmente é. Uma comunidade mesquinha. Asquerosa. Rancorosa. Sabe? Uns idiotas. Tudo velho babado, cara. Tudo cara acima de 35 anos. Pode puxar. Tudo cara acima de 35, quase 40 anos. E parecendo adolescente de 15 e 16. Ai, eu vou lá zoar, mano. Vou gaiolar. Vou lagar. Vou derrubar. Cresça e apareça, porra. E a Konami fica alimentando esse tipo de verme. Sabe, mano? Não dá pra você criar expectativa nenhuma em cima dessa porra desse jogo por conta da empresa. Sabe? Uma empresa podre. Que passa pano pra esse tipo de verme. Uma parte de verme chorão. Que fala que a gente é chorão. Chorão são vocês, mano. Que não quer jogar. Chorões de merda. Bando de chorão do caralho mesmo. Que não sabe jogar e não quer aprender a jogar. Só quer o mais fácil e o mais prático, porra. Não quer se esforçar pra nada. Cambada de podre do caralho. Porra, desestala essa porra, mano. Para de jogar, mano. Deixa quem realmente quer e quem gosta desse jogo jogar. Porque eu vou jogar essa porra até o fim. Se a Konami anunciar o fim dessa porra, amanhã é o fim dessa merda, desse trampo meu. Porque eu jogo é isso aqui. Eu jogo é isso aqui, caralho. E vou jogar é isso aqui. Papo tá dado, seus lixos do caralho. Vocês são fracos, mano. Vai lá na The Live e assiste a live que eu fiz lá. Cambada de fracos. Sem leg vocês não é nada. Não é nada, mano. Cambada de fracassado do caralho. Tá aí, Fabio. O recado tá dado, mano. E é isso aí, mano. Me siga nas redes sociais, rapaziada. Vídeos todos os dias no YouTube. Vídeos todos os dias no YouTube. Live todo dia na The Live e aqui na Twitch. Tamo junto. Ah, vai tomar no cu, rapaz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma